A Huawei lançou o fone de ouvido Huawei FreeBuds 5i. Os novos fones AirBuds são a nova geração da linha FreeBuds em sequência do FreeBuds 4i, lançado no ano passado. Para esta nova versão do dispositivo, a Huawei aprimorou a capacidade de cancelamento ruído ativo e a duração de bateria. O FreeBuds 5i conta com tecnologia DNC aprimorada com 3 níveis de cancelamento de ruído. Em seu nível mais potente, ele pode reduzir 42 decibéis de ambiente externo, quase o dobro do FreeBuds 4i, que bloqueava 22 decibéis. Os números alcançados pelo 5i superam até mesmo o maior nível de ANC FreeBuds Pro, série de fone de ouvido high-end da Huawei. E para realizar ligações à inteligência artificial, utiliza dois microfones para captar e melhorar a voz do usuário durante a chamada. Além disso, ele possui drives dinâmicos de 10 milímetros que automaticamente adaptam o som para se encaixar melhor o formato do seu ouvido. Se você priorizar um som fidegno, saiba que o FreeBuds 5i suporta o codec LDAC e tem certificação de alta resolução para audio wireless. A bateria do fone de ouvido tem duração para 7 horas e 30 minutos, mantendo a capacidade de 55 mAh de geração anterior. Já a bateria com o case entrega 28 horas de uso graças a sua capacidade de 410 mAh. Com a ANC, o FreeBuds 5i dura 6 horas sem o case e 18 horas e 30 minutos com a caixa. Os novos fones estão disponíveis em três cores, lilás, branco e preto. O Rail FreeBuds 5i será lançado em um primeiro momento na China e suas vendas se iniciarão no dia 18 de junho, pelo preço de 599 yuans, aproximadamente 440 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.